Esse mundo tá perdido em sua vaidade, somos as messas de um jogo em toda cidade Nas escolas nos ensinam só a trabalhar, a calcular as horas que faltam pra um dia acabar A gasolina tá mais cara do que o carro, ironia, vida vazia e sem amparo Nossos corações se enchem de veneno, a pureza de criança foi embora até em tempo M飯, m ув al alif Muzica 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 O que vocês querem ver? Isso é roda cultural e não vai pelo mulher do Dando para descalibir Essa batalha a tempo já acontece Então cuidado que não faça estresse Eu levo no plano, tanto na Cargoço quanto na Rocinha Na curva do Oeste Essa batalha sempre acontece Na maioria da gente, amigo, você perde Aê, eu faço improvisação Por isso que eu faço tudo, é de coração Esse que é o papo Manda temporada, mas agora tem jurado Isso que acontece na maioria das vezes Mas a maioria não são todas as vezes Só que você tá no perigo Tá se garantindo porque o jurado é seu amigo Aê, você sabe que você é da falha O que contar é rima pra ganhar essa batalha Esse caldeçalho, não brinca não com ele Brinca não com o freestyle Isso deu um ano, porque agora eu vou além Ele é meu amigo, mas eu tava contigo também E eu tô desenvolvendo Se garante no freestyle, isso não tá acontecendo Por isso que eu faço frio Sabe mano, que eu falo como evoluir Esse caldeçalho, mas batalha muda rápido A brisa vira um tornado Isso que eu vou te explicando agora Muda como o vento, mas derrota a minha vitória Só que eu passo a bola, você é tornado Eu sou de anção, uma ventarola Aê, você sabe mano que é um desconto Eu quero ver quem conhece esse ponto Quem conhece o ponto aqui na linha Sendo a ventarola, bota o carralide pela ventoinha É que eu te explico, eu faço uma sessão Eu sou igual ventilador, eu espalho informação Termina em mim que eu não tô errado Bota na ventoinha, sou carioca, sempre tô refrescado Porque você sabe que a rima não é ex Eu faço um freestyle, mano, só que você que é fresco Terminamos com o nó, mas começa por ele Só quem gostou do freestyle de nota na esquerda Levanta a mão, faz barulho, por favor Roda cultural Só quem gostou de HP, meia direita Levanta a mão, faz barulho, por favor Tropa Pelo público HP, jurado em 3, 2, 1 HP primeiro round Notos viu, notos volta Levanta a mão, geral Levanta a mão, geral Levanta a mão, geral 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 Ó Ó Ó E assim ó Ó, 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 ó Se voar dessa cultura como eu amo essa cultura grita rindo de você Você, 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 você Se voar dessa cultura como eu amo essa cultura grita rindo de você Você, 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 você Vão ver o voo, 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 voo Se ele é tornado, se é trein tornado sabe que eu faço ingramização No caso de satis, de uma esperta sou eu que faço um furacão Mas você não entendeu a parada, sabe que te ganhar aqui é normal Eu sou saciço, sou furacão, então é fenômeno natural Essa que é a treta, eu que faço furacão, já fui mato, sou borboleta E amanhã eu vou ser mais perfeito furacão, perfeito borboleta Te espando, deixo no chão Pode crer, por isso que a rima dá uma falta Borboleta não tem efeito, vai certa falta Aí, cê entendeu que é sem caô, a falta tá lá no ângulo e ali não acertou Esse aqui é o seu dia, tá defeito, tá na falta, na tua falta de punchline Se cê não negocia, quando vem pra batalha, falta de punchline e falta do que cê gosta É falta de punchline, por isso que a rima aqui é verdadeira Lucas, a rima aqui não é falta, porque sua punch não é bem barreira Você entendeu? Por isso que a rima eu não agacho Se sua rima for barreira, aí tão fula que passa por baixo Essa aqui é a tendência da essência, vários foram da barreira, não tem que iniciar assistência Você é assistência e eu sou verdadeiro, faça jogada individual e mesmo assim sou artilheiro Aí, cê sabe que tu vira até presunto também, tô assistência porque o rap é um conjunto É até um conjunto, individual, acabou, deu na mano, até mesmo técnico, descalou E se não tiver bola em jogo, como joga? O rap é coletivo, o jogo é na roda Uou, 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 uou Muito barulho desse terceiro round! Corremos! 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 Espírito tá cochichando a forma de me vencer Você entendeu? Do instrumental Porque eu sou hip hop, eu sou paranormal Isso não, isso aí é outra parada O grilo falante, tua consciência pesada De danços a deporada e de maquiagem já mandaram Mas quando foi do style, todas elas se tornaram Não sou grilo, eu tô improvisando Amigo, eu sou cigarra Canto, coisa boa tá chegando Você entendeu? Arrima a terra nova Hoje eu sou cigarra Eu só canto as boas boas Esse que não foi teu papo, né cigarra É o concerto reto, eu chamo de cigarro Eu já te mando, eu faço a rima Deixa o final Sem tabaco baseado, eu prefiro é o natural Sincero, sincero Aí, terminamos com o HP na direita Vão quem gostou do style de HP Levanta a mão para a barulha, por favor, roda cultural Vão quem gostou do style de Norte Levanta a mão para a barulha, por favor, roda cultural Obrigado Obrigado